Saudação galerinha, professor Wagner, dono de iniciação esportiva e futebol. Galerinha, o professor vai estar passando o fundamento para vocês, o fundamento de drible, como vocês podem estar usando no futsal, no minicampo ou no campão, tá bom? Bom, galerinha, antes de estar iniciando qualquer atividade, eu quero pedir para vocês estar aquecendo, então na página da União Brasil, aula 8 é o aquecimento e a aula 9 é o alongamento, tá bom? Então vocês fazem o alongamento após a atividade. Vamos lá, o professor vai estar demonstrando para vocês, devagar. O professor já ensinou para vocês onde fica aí o peito do pé. Então eu vou estar jogando a bola lateral com o peito do pé, a bola vai ficar na sola do tênis, na sola do seu pé, e vou estar puxando atrás da minha outra perna. Passou atrás, vou puxar a bola para a esquerda, tá bom? Então, novamente, direita, peito do pé, sola, segurei pisando com a esquerda. De lado, joguei, trouxe, pesa, novamente. Então, galerinha, procura fazer esse fundamento com a perna que vocês têm mais facilidade, tá? Ou com a direita, ou com a esquerda, beleza? Vamos lá. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Próximo. Bom, professor, quanto tempo eu tenho que fazer de fundamento, de drible, jogando, chutando a bola com o peito do pé lateral e puxando ela, passando atrás da outra perna de apoio. Galerinha, para esse fundamento, o professor vai estar pedindo para você estar iniciando com dois minutos. Dois minutos fazendo, tá bom? Então, começa fazendo devagarzinho, assim como o professor demonstrou para vocês no começo, jogando a bola, chutando aí, com o peito do pé lateral, pisa sobre a bola, puxa a bola atrás da outra perna, devagar, e com a perna, com o pé esquerdo, vai estar pisando sobre a bola, parando ela. Traz ela na posição inicial, Então, vamos lá demonstrar devagar, para terminar finalizando aí a aula, com o movimento devagar. Então, vou estar juntando a bola com o peito do pé do lado e pisando sobre a bola. Vou jogar a bola atrás e vou pisar sobre ela, com o pé esquerdo. Novamente, peito do pé, pisei, joguei a bola atrás, passou, pisei sobre ela. Beleza, galerinha? Valeu, abraço! Tchau, 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 tchau.